Bom dia, queridos alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com a graça de nosso Senhor. E aí, como que tá esse calor? Hum? Quente, muito quente. Então, hidrate bastante, beba bastante água, tá? E logo, logo vem chuva por aí, é o que a gente espera. Bom, hoje, 28 de setembro de 2021, terça-feira, vamos para a correção das nossas últimas revisões. Então, hoje, nós vamos finalizar as correções das revisões para a gente começar as nossas avaliações na próxima quinta-feira, dia 30 de setembro, beleza? Então, vamos começar, então, com a revisão de geografia. Então, revisão de geografia em mãos para a correção. Revisão de geografia, número 1. Como chamamos a atividade de cultivar a terra? Então, quem trabalha com a terra, faz as plantações, as hortaliças, a gente fala que é uma atividade de agricultura. Então, vamos escrever aqui. A agricultura é a atividade de cultivar a terra. Dois, como chamamos os profissionais que trabalham cultivando a terra? Então, quem trabalha plantando algum tipo de alimento ali, algum vegetal, algum fruto, nós chamamos de agricultores. Então, os agricultores, que são os profissionais que trabalham cultivando a terra? Informe como é a agricultura comercial. Os alimentos que são cultivados na agricultura comercial, ele é direcionado para o comércio, tá? Então, os produtos são cultivados e destinados ao comércio, vírgula. Neste tipo de agricultura, o trabalho é remunerado. Então, tem pessoas que trabalham nessas plantações, tá? E elas recebem por esse trabalho. E são utilizados substâncias químicas para... E são utilizados substâncias químicas nas plantações, isso. Nas plantações, nas plantações. Então, eu coloquei dessa forma. Os produtos são cultivados e destinados ao comércio. Neste tipo de agricultura, o trabalho é remunerado e são utilizados substâncias químicas nas plantações. Que são os agrotóxicos para matar ali, né, os destruidores das plantações, tá? E também para que acelere ali o processo de crescimento daquela plantação. Agricultura de subsistência. Nessa agricultura, os produtos são cultivados e destinados para a família. Para a família, não tem remuneração. Não, não tem remuneração. Não, não tem remuneração. E não utiliza o uso de máquinas, isso. E não utiliza o uso de máquinas. Então, as pessoas da família, né, os membros da família, eles mesmo plantam ali e colhem para se alimentar. É a chamada horta ali no fundo do quintal, tá? Ou uma horta ali na fazenda, na chácara. Vamos para a agricultura orgânica. Os agricultores, os agricultores usam adubos naturais. Então, né, eles mesmo produzem esses adubos, como a casca de ovo, que a gente já viu que ela é fundamental aí para as plantações, tá? Para fertilizar aquele solo. Então, os agricultores usam adubos naturais. E não usam produtos químicos, vou colocar aqui. E não usam produtos químicos, sendo uma produção pequena. Por quê? Por causa dessa questão de esperar o tempo ali, daquela plantação crescer, aquela plantação ficar boa para o consumo. Então, por isso que é uma produção pequena. Bom, número 4. Quais são os três tipos de ação que as atividades agrícolas precisam para o desenvolvimento das plantações? Então, para a plantinha, ela crescer, né, ela produzir ali o seu vegetal, ela precisa de três coisinhas essenciais. Elas precisam de solos férteis. Então, ela tem que ter, tem que plantar no solo fértil, porque se não plantar no solo fértil, pode ser que não produza aquele fruto ali naquela terra. Então, elas, elas, vamos consertar aqui, elas precisam de solos férteis, terrenos planos, terrenos planos e água, tá? Então, esse terreno, ele tem que ser um terreno ali, né, plano, retinho para a plantação. Então, informe o nome de dois equipamentos agrícolas usados na agricultura. Nós podemos utilizar, né, a enxada. A enxada, ela é utilizada ali na plantação da, na agricultura, tá? Principalmente, usava muito antigamente, hoje, né, com a tecnologia avançada, a gente utiliza muito os tratores, né, as máquinas. Então, vou colocar aqui a enxada e os tratores. O que significa pecuária? Pecuária, a gente já sabe que agricultura, né, faz, é uma atividade que nós plantamos na terra, né, cultivamos a terra ali, algum tipo de fruto, vegetal. E a pecuária é uma atividade, é a atividade econômica, econômica de criação de animais. Então, agricultura, cultivamos a terra, pecuária, criamos animais. Sete, encaixe na cruzadinha o nome dos tipos de criação abaixo. Então, nós temos aqui vários tipos de criação e vamos escrever o nome destas criações. Número um, criação de rãs. Qual é o nome que se dá a criação de rãs? É a rãnicultura, né? Então, vamos colocar aqui, rãnicultura. O R. Rãnicultura é a criação de rãs. Dois, criação de cavalos. Criação de cavalos é a equinocultura. É a criação de cavalos é a criação de cavalos. Professora, professora, aqui no livro não tem. Então, tem livros que não tem esse termo, boniviculturas, é bonivoculturas, quer dizer. Então, alguns livros vêm bovinos, como o de vocês, outros vêm pecuária de corte, tá? Então, aqui vai ser bó, ni, bó, ni, vó, cu, tu, rã. Isso, bó, ni, vó, cu, tu, rã, certinho? Número 4, criação de carneiros. Da mesma forma, no livro aqui também não vem a criação de carneiros. Ele vem como ovinos ou pecuária de lã. Mas, em alguns livros, utilizamos o termo ovinocultura, tá? Então, ovinocultura. Número 5, criação de abelhas. A gente está vendo muitas abelhas aí que estão saindo do seu território e indo para a cidade, né? Verem, mexe, a gente vê uma abelhinha passeando na cidade. Temos que tomar cuidado, tá bom? Mas, elas estão apenas procurando um lugarzinho para produzir ali o seu mel. Bom, número 5, criação de abelhas. Apicultura. Api-cu-tu-ra. Apicultura. Número 6, criação de porcos. Su-i-nó-cu-tu-ra. E a última, criação de aves. A-vi-cu-tu-ra. A-vi-cultura. Certinho? Confere aí. Número 8, diferencie pecuária intensiva de pecuária extensiva. Pecuária intensiva, pecuária intensiva, são animais criados presos e se alimentam de ração. Pecuária extensiva, são animais criados soltos. E se alimentam de pastagem natural, né? O caso do capim. Certinho? O que é extrativismo? Extrativismo é a atividade de coletar materiais naturais, né? São os produtos aí, sejam eles de origem animal, mineral ou vegetal. É a atividade de coletar produtos, coletar ou extrair. Vou colocar desta forma. Sejam eles de origem mineral, animal ou vegetal. Certinho? Marque X na resposta correta. No extrativismo animal, a caça e a pesca devem ser controladas para que alguns animais não entrem em processo de extinção? Sim. Então, tem que ser controlada a questão da caça e da pesca, tá? Então, a gente já sabe que é proibido caçar animais, tá? E nós sabemos também que tem um período certo que podemos pescar em determinados lugares para que esses animais não entrem em processo de extinção. Então, essa alternativa aqui está correta. Certinho? No extrativismo vegetal, a principal exploração é a extração de minérios? Bem, peraí. Vegetal? Vegetal são o quê? São as plantas, né? Plantas, tudo que se refere à agricultura. E o que tem a ver mineração? Mineros com vegetal? Nada a ver, né? Então, essa alternativa está errada, tá? Encontramos no subsolo elementos do extrativismo mineral? Sim. Então, dentro do nosso subsolo, nós encontramos os minérios, tá? Tudo que se refere aos minérios, nós encontramos no subsolo. Onze. Que elementos da imagem abaixo estão relacionados à pecuária? Em seguida, pinte os alimentos relacionados à agricultura. Então, aqui, nós podemos marcar um X, né? Nos elementos que estão relacionados à pecuária, tá? Ou escrever, não sei aí na revisão de vocês, se a professora deixou aí linhas para poder responder, né? Porque a minha aqui deu uma desconfigurada. Vocês podem escrever, tá? Aqui, eu vou escrever aqui do lado, tá bom? Nós sabemos que pecuária são o quê? A criação de animais. Então, nós temos aqui, ó, vaca, tá? Então, vamos colocar aqui vaca. O que mais? Nós temos aqui, ó, carneiro, né? Carneiro. Carneiro. Nós temos aqui o quê, ó? Uma galinha, né? Galinha ou ave, né? Vou colocar ave. Ave. Isso. Então, nós temos esses três elementos aí, três animais que se referem à pecuária. Agora, vamos colorir, né? Os elementos relacionados à agricultura, tá? Então, vocês irão pintar, pintar aí os elementos relacionados à agricultura, que são as plantações, tá? Então, aqui nós temos várias plantações. Então, cada um vai colorir aí o seu, tá bom? Então, aqui vocês irão, eu vou circular aqui o que é pra pintar, tá? Porque não dá pra professora pintar isso tudo, não. Então, vocês irão pintar aqui as plantações, né? No caso aqui, as hortaliças que ele plantou, certinho? Todas essas plantações. Aqui atrás também nós temos mais plantações, tá bom? Então, vocês também irão colorir aqui os frutos. Os frutos, certinho? Isso aqui se refere à agricultura, vocês irão pintar, né? O que se refere à agricultura, certinho? Aqui também vocês irão colorir, beleza? E do lado vocês escrevam aí, caso não tenham linhas. Professora, aqui ao invés de eu colocar o nome do animal, eu coloquei o tipo de criação, né? Igual, criação aqui, né? Da vaca, eu coloquei criação, no caso não é criação, né? Criação, no caso é pecuária de leite, né? Pecuária de leite, que é a vaca, tá? Ou também pode colocar a criação de bovinhos, né? Bovinhos, tá? Criação da ave, né? Ave cultura, né? Então, a galinha, né? Também tá no grupo de aves, né? Então, ave cultura. Tá? Criação do carneiro. Nós chamamos de ovinhos, né? Criação de ovinhos, tá? Carneiro. Bom, vamos para o número 12. O que a retirada das árvores provoca na natureza? A gente fala tanto nessa questão do desmatamento, né? Provoca... Provoca desmatamento. Isso. Pinte as frases corretas. Matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para a transformação? Sim, né? O primeiro elemento retirado aí da natureza é a matéria-prima. Antigamente, o homem produzia tudo com as próprias mãos? Sim. Antigamente não tinha, né? A indústria. Então, antigamente, o homem, ele que transformava, né? Ele que produzia tudo com as suas próprias mãos. Com o passar dos anos, a tecnologia foi avançando, o homem foi estudando e hoje a gente utiliza o quê? Utiliza os maquinários das indústrias aí para transformar aí, né? Essa matéria-prima. As matérias-primas são transformadas nas fábricas e indústrias? Sim. Então, a gente retira a matéria-prima da natureza, tá? E leva para a fábrica e lá vai ser transformado em um produto industrializado. Cite dois alimentos naturais e sua transformação para alimentos industrializados. Então, aqui é a resposta pessoal. Cada um aí respondeu, né? Colocou o seu alimento natural e a sua transformação. Então, eu vou dar só um exemplo aqui, igual a cana, né? Eu posso transformar a cana em álcool, em açúcar, tá? Mas, cada um vai colocar os seus dois alimentos naturais e as suas transformações quando vai para a fábrica. Quinze. Ligue cada animal aos alimentos que ele produz. Essa é fácil. A vaca. A vaca produz o leite. A abelha. A abelha produz o mel. A galinha. A galinha bota o ovo. E o porco? O porco, né? Ele produz o quê? Do porco a gente pode fazer a linguiça. Então, tem muita linguiça de porco, tá? Podemos também fazer o quê? Salame. Também tem salame aí com a carne do porco, tá? Que a gente faz. Informe-se os produtos abaixo são de origem animal, mineral ou vegetal. Bom, primeiro aqui, o elemento que nós temos é o sal. O sal é de origem mineral, mineral, tá? Então, o sal é fabricado a partir da evaporação da água do mar. E o ovo? O ovo é animal, né? O ovo vem da galinha. Origem animal. E o açúcar? O açúcar, ele vem do vegetal, que é a cana. E a cenoura? A cenoura também é um vegetal, tá? Então, a gente tem que plantar a cenoura para nos alimentar. O presunto. O presunto aí é feito de origem animal. Presunto vem do animal, tá? O queijo. O queijo também é feito do animal. Queijo do animal. Depois nós temos a pera. A pera é vegetal. A carne, nós temos aqui uma coxa de frango. Coxa de frango é animal. Animal. E por último, nós temos a água, que é mineral. Ok? Explique o trajeto que a matéria-prima baixo faz para chegar até as suas mãos. Então, nós temos aqui a cana de açúcar. E ela vai para a fábrica. E lá ela é transformada em açúcar e álcool. Então, a cana é plantada. É plantada. Depois, é feita a colheita. Sendo levada para a indústria. E lá, ela é transformada em açúcar e álcool. Ok? Procure no diagrama abaixo o nome de 10 produtos industrializados e circule-os. São produtos que foram para uma fábrica. E lá eles foram transformados. Então, retirou-se a matéria-prima da natureza ali. E aí, foi transformado na fábrica. Logo de cara, eu já vi um aqui, ó. Macarrão. Então, aqui nós temos o macarrão. O que mais? Vamos ver. Doces. Aqui nós temos os doces. Que também é transformado lá na fábrica. Depois, eu vejo aqui tecido. Tecido, né? Também é confeccionado lá na fábrica. Que faz roupas. Depois, nós temos aqui, ó. Vassoura. Vassoura também é transformada na fábrica. Nós também temos o fubá. Fubá. Isso. Também transformado lá na fábrica. Temos aqui embaixo a linha. A linha também é transformada lá na fábrica. O que mais? Aqui nós temos a geleia. Olha aqui, ó. A geleia. Também sendo transformada lá na fábrica, né? Tem geleia de morango. Aqui nós temos o açúcar. Olha aqui, ó. Açúcar. Açúcar. Vamos ver quantos tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito. Vamos procurar mais. Aqui nós temos o suco, né? O suco também é transformado lá na fábrica, né? O suco de pozinho. O suco de caixinha, tá? Vamos ver se a gente acha mais. Cera. A cera também é transformada lá na fábrica, né? Nós temos a cera de passar no carro. Nós temos a cera pra depilar. Nós temos cera da casa, né? Antigamente utilizava muita cera aí. Quem conhece, quem já morou no chão, no piso vermelho, né? O vermelhão, o piso verde. Então, muita gente utilizou a cera, né? Pra encerar a casa. Hoje em dia, todo mundo aí na cerâmica, no porcelanato, não precisa. Vamos contar? Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok. Certinho. Agora, escreva no quadro abaixo os produtos que você encontrou e a matéria-prima de cada um. Vamos escrever aqui, macarrão. Macarrão. Qual é a matéria-prima do macarrão? O macarrão é feito da farinha. E a farinha é feita, sabe de quê? Do arroz. Isso mesmo. Então, a matéria-prima do macarrão é o arroz. Olha só. Então, o arroz, ele é transformado em farinha, tá? E a farinha é transformada no macarrão. Bom, vamos para os doces, né? Doces. Vamos colocar aqui doces. Aí, vai depender do doce, né? Doces. Eu coloquei doces, mas se você tiver circulado só doce no singular, não tem nada não, tá? Então, os doces. Vai depender do que ele é feito. Então, existe doce de abóbora, tem doce de figo, né? Tem doce de leite. E qual é a matéria-prima do doce? Eu vou colocar aqui, vou colocar o leite, tá? Professora, eu coloquei a origem aí na matéria-prima. Eu coloquei igual macarrão, coloquei vegetal. Eu coloquei o doce, né? Eu coloquei a origem animal, tá? Não tem nada não, tá bom? Eu vou colocar aqui a primeira matéria-prima, tá? E não vou colocar a origem. Depois, nós temos aqui, ó, tecido. Qual é a matéria-prima do tecido? Então, deixa eu colocar aqui tecido. O tecido, ele pode ser vegetal, né? Como algodão, nós temos o tecido de algodão. Ou pode ser também animal, como a lã, tá? Então, eu vou colocar aqui o tecido, vou colocar, é, veja, eu vou colocar algodão. Meu tecido vai ser de algodão, tá bom? Então, vai depender do que você colocou aí. Então, vamos colocar aqui vassoura. Vassoura. Isso, vassoura. Então, eu vou colocar aqui a vassoura de palha, que é feita de vegetal, né? Então, utiliza-se, né, a madeira pra fazer a vassoura, tá? Então, eu vou colocar aqui madeira, que é de origem vegetal. A matéria-prima vai ser a madeira, tá? Depois, nós temos aqui a linha, linha, tá? Eu coloquei vassoura madeira, né, o cabo de madeira. E nós temos lá depois a, aquela parte que varre, né, são as, a palha, né, feita da palha. É, eu vou colocar aqui linha. Linha, isso. É feita do algodão. Então, eu vou colocar aqui algodão, tá? Que é de origem vegetal. Isso. Depois, nós temos aqui açúcar. Vamos colocar aqui açúcar. Açúcar é feito da cana. Então, origem vegetal. A matéria-prima é a cana. Depois, nós temos aqui a geleia. Vai depender agora, né, qual geleia você vai querer colocar. Então, nós temos geleia de morango, tá? Geleia de amora. Vou colocar aqui morango, tá bom? Morango, a matéria-prima. Nós temos aqui o suco. O suco também vai depender qual suco você quer colocar. Vou colocar suco da laranja. Isso, vou colocar laranja, tá? Laranja é a matéria-prima. Origem vegetal. Depois, nós temos aqui o fubá. Fubá. Fubá é feito do milho. Então, a matéria-prima do fubá é o milho. Origem vegetal aqui, né? Milho. E por último, nós temos a cera. Cera. São os derivados do petróleo, tá? Petróleo. Então, origem mineral, tá? Também temos cera aí de vegetal, tá bom? Mas, eu vou colocar aqui do petróleo, tá? A cera que é a utilização da transformação aí da parafina. Bom, então, a professora colocou aqui o nome do produto e a matéria-prima que foi feita esse produto. Certinho? Complete com um elemento de origem mineral. Então, aqui nós temos um tacho. Tacho de cobre, tá? O cobre é de origem mineral, tá? É um tipo de metal, o cobre. Professor, eu coloquei taço de ouro. Tudo bem. Tem nada não, tá? Pulseira de prata. Pulseira de prata e fonte de água. Certinho? Quais são as maneiras de representar os espaços? Então, eu posso fazer a representação do espaço, do ambiente, através de desenhos, por meio de desenhos, pinturas, fotografias, maquetes e mapas. Complete a cruzadinha com os elementos de um mapa conforme o quadro abaixo. Então, em um mapa nós temos o título, nós temos a escala, a fonte, a legenda e a orientação. Já tá aqui o número pra poder completar aqui a cruzadinha. Então, vamos lá. Número 1, orientação. Então, ó... Ri... Em... Tá... São... Orientação. Orientação é a imagem da rosa dos ventos que vai te dar um direcionamento pra onde você deve seguir, se é pro norte, pro sul, leste, oeste. Número 2, escala. Número 2, escala. Es... C... Lá. Isso, escala. A escala é o espaço que está sendo reduzido no mapa. Número 3, fonte. Número 3, fonte. Fonte. É o local onde nós retiramos os dados que tem no mapa. Número 4, legenda. Lé-gen-da. Legenda. É a representação do que tem ali no mapa. E... Número 5, título. Título do mapa. Sobre o que é o mapa. Como as paisagens podem ser visualizadas? Existem três tipos de visualizações nas paisagens, tá? Então, elas podem ser visualizadas através... Através... Peraí... Calma, calma, calma. Isto. Através... Da... Observação... Observação direta. É quando você está naquele ambiente, você está olhando ali, né? Ao vivo mesmo, aquele tipo de paisagem, vírgula, indireta, indireta, quer dizer que você pode ver aquela paisagem através de uma fotografia. Isso, através de uma foto, através de uma imagem, você faz a sua observação indireta daquela paisagem. Então, você imagina aquela paisagem aí na sua cabeça e você vai ver através da sua imaginação, da sua criatividade. Que tipo de paisagem está mostrando abaixo? É uma paisagem o quê? Urbana, litorânea ou rural? Que tipo de paisagem é essa? A gente vê vários comércios aqui, ó. Mercado, restaurante, escola, tá? Que tipo de paisagem é essa? É uma paisagem urbana, num ambiente urbano, certinho? Então, paisagem urbana. Observa os símbolos e escreva o nome de cada um. Esse primeiro aqui é o símbolo de fogo, né? Fogo. Então, posso escrever aqui fogo. Professor, eu escrevi fogarel. Tudo bem. Então, aqui é um símbolo do fogo. Fogo. Pode ser símbolo também de queimada, tá bom? E esse daqui é uma bomba. Símbolo de uma bomba, tá? Bomba. E esse aqui? Símbolo de uma bicicleta, tá? Bicicleta. Professor, aqui eu posso colocar ciclismo? Pode, pode colocar ciclismo também, tá bom? Opa. Bicicleta. Então, vou colocar aqui ciclismo. Bicicleta. Ciclismo. E esse daqui? O garfo e faca. Pode ser o símbolo de quê, gente? Do restaurante. Restaurante. Ilustra os elementos na planta baixa. Então, aqui está a imagem de uma planta baixa, que é uma planta de uma moradia, de uma casa, tá? Então, aqui nós temos o quarto. Você vai desenhar aqui um móvel que fica no quarto, um móvel que fica no banheiro, tá? Esse aqui é o quarto com suíte, que é o que tem no banheiro aqui. A sala, cozinha, área de serviço e varanda. Então, vocês irão desenhar aqui um móvel para cada cômodo, beleza? Já estamos finalizando aqui a revisão de geografia. De acordo com o mapa, circule a escala. Então, nós temos a escala aqui embaixo, tá? Na escala.